Olá, temos nós de novo, no meio do barro, porque as cabeças são uns pintos. Em vez de fazer um asfaltinho, né, limpinho, não suja as bicicletas. Não, lá pro meio do barro, no meio do barro, no vermelho. Ó. Bem embolado. Negócio, em barra da bicicleta, na diante. Tô vendo que eu vou tocar a sapatilha dentro do barro aí. Agora. Agora não vem que é frio. Olha só a tomada de rabo. Olha o que é meu, mano. Vem no lugar. Não, lavei minha sapatilha aí da semana. Tá louco. Caralho. Para aí. É, agora já era. Você tá louco, cara. Bora, gurizada. Não adianta olhar pro bagulho. Tem que tocar no bagulho e pronto, pô, pô, pô. Não adianta não querer sujar a raba. Vem por aqui que é melhor. Pode. Bora, pô. Olha a gurizada. Olha a gurizada aí. Não gostou disso, vou dar isso no garudo. Aí, ó. Vamos, carinha. Não adianta ficar. Gabriel não quer sujar a bicicleta. Não tem mais o que sujar, né? No máximo só os pneus. Bora, rapaziada. Se quer barro, compra o MySpeed, né? É isso aí. Caralho. Hamburgaria. Já me caguei todo mesmo. Agora não faz diferença. Não faz diferença. Cara, sorte que eu não vim com a minha teaser hoje, cara. Começou, pô, pô, pô? Pra descer ou subir? Pra descer. Ah, padecer? É. Aí, ó. Aí, barbada. Isso, nossa. Sai com o dia, desde que já sai tudo aí. Já limpou. Dá de pau. Bora, vamos. Bora, gurizada. Agora que eu tô louco pra botar isso aí no YouTube. Vai lá. Vai lá. Claro que eu vou. Acho que eu sou tú no telão de série. No entanto, desgraçado. No entanto, desgraçado. Aí, ó. Olha o estado. Olha o estado. Aí, ó. Vamos, vamos. Vai. Passa, pô, pô, pô. Vai, pô, pô. Vai, pô, pô. Vai, carinha, aqui também. Eu não sei o nome. Vai. Eu não sei. Vamos lá. Opa! Ali, ó. Comprou um terreno aí já. Assinou o contrato? Já. Opa! Opa, opa, opa. Já quebrando a bicicleta toda. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui, gente, não, opa. Valeu, vale a pena. Valeu a pena. Colocar dentro d'água pra lavar os pneus, né? Porque senão... Se não, não tem quem ande. Não tem, gente. Oh, merda. Não vai te matar, hein? Bora, gurizada. Tchau. 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 Tchau.